Quem retorna agora é o Felipe Croce para falar desse caso de feminicídio na Serra no fim de semana e há três crianças, né, o Felipe. O casal muito novo ainda, ele 21, ela 25, uma discussão e ele tira a vida da mãe dos próprios filhos. O que a gente tem de informações desse caso, hein, o Felipe Croce? Pois é, Zanotto, e as crianças ainda teriam presenciado essa cena horrível, né, Zanotto? Foi no centro da cidade de São Joaquim, quando esse caso aconteceu no sábado. Era por volta já de 11 horas da noite, ali na rua Manuel Joaquim Pinto, no bairro do centro mesmo, ali de São Joaquim, quando uma mulher chegou até esse endereço, né, na verdade a cunhada da vítima chegou ao endereço após o irmão ligar pra ela e dizer, olha, eu tive uma discussão com a minha esposa e saí de casa, não tô mais em casa. A mulher, então, né, a irmã do autor desse crime foi até lá e quando chegou lá já encontrou a cunhada sem sinais vitais. A vítima foi identificada como Bruna Borges Anselmo, de 25 anos de idade, natural, de Santa Catarina. Ela acabou morrendo com golpes de faca, viu, Zanotto? Durante essa discussão, segundo a investigação da própria polícia, é que durante essa discussão, esse homem pegou, então, uma faca, uma discussão por uma banalidade e partiu pra cima da mulher, esfaqueando ela diversas vezes e ela acabou não resistindo a esses ferimentos. Foi a cunhada que acionou o SAMU, acionou a polícia, a equipe de socorristas esteve lá, mas nada mais pode fazer por essa mulher. O autor do crime, irmão, né, dessa mulher que ligou pra ela e disse o que tinha acontecido, ele fugiu do local. Homem de 21 anos, já com passagens pela polícia por integrar uma organização criminosa, mas os policiais já conseguiram identificá-lo, viu? A polícia civil esteve no local, junto com a polícia científica, que também esteve lá, e a polícia militar que atendeu a ocorrência de pronto, equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar lá de São Joaquim. Então, eles já solicitaram a prisão preventiva desse homem, agora só falta o juiz autorizar. Inclusive, se você é de São Joaquim e sabe o paradeiro desse homem, faça uma denúncia anônima pelo 181 da Polícia Civil.